24 horas, os terroristas conseguem colocar as mãos num importante líder político. E a cada hora que passa, a missão de Jack Bauer fica mais difícil. O presidente quer que passamos o possível para resgatar Hassan e quer que você comande a operação. Hoje, depois do Jornal da Globo, 24 horas.